Marquinho acredita na jogada, divide, cai, se levanta, na raça ganha para o Fluminense. Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave. GOOOOOOOL! É do Fluminense! Rafael Sobis de cabeça! Rafael Sobis estava bem colocado e finalizou bem! Rafael Sobis! O Fluminense faz 1x0 na jogada que começou na raça do Marquinho. Marquinho, veja aí a festa do torcedor. Marquinho brigou, ele caiu, acreditou, se levantou, tocou para o Leandro Eusébio. O zagueiro cruzou na cabeça de Rafael Sobis! 1x0 o Fluminense. Toda raça, toda vontade do Marquinho. Um bom cruzamento do Leandro Eusébio. E o Fluminense está na frente com o Rafael Sobis. Paulo César Vasconcelos. O Fluminense era melhor, agora é dura a vida do coadjuvante. Ninguém foi abraçar o Marquinho. Foi todo mundo abraçar o Rafael Sobis aí. E o resultado desse domínio do Fluminense é esse 1x0 no placar. Por que o Fluminense é melhor? Está mais bem organizado. Júnior César faz o cruzamento para o Jael. A bola passou. Negueba bateu o cruzamento. Olha o gol! É do Flamengo! Thiago Neves! Thiago Neves empata o jogo no Engenhão. Pegando o chute cruzado de Negueba, Thiago Neves empata a partida. Um para o Flamengo. Um para o Fluminense. Veja mais uma vez. Negueba acreditou. Bateu o cruzado. Thiago Neves. O Flamengo empata o jogo. Tudo igual mais uma vez. Jael subiu. Passou pelo Carlinhos. Thiago Neves estava atento. Paulo César Vasconcelos. Thiago Neves estava atento e a defesa do Fluminense não. O gol saiu no momento importante para o Flamengo. O Fluminense era melhor. É melhor no jogo. Está mais bem organizado. Agora o gol coloca o Flamengo novamente no jogo. E aí vai começar, Luiz? Coração na ponta da chuteira. Mariano Souza na entrada da grande área. Consegue o drible. Faz o cruzamento. Lanzini! Gol! É do Fluminense! Lanzini! O abraço do experiente Deco no menino talentoso Lanzini. Apenas 18 anos marcando o segundo dele no futebol profissional. Lanzini! Lanzini coloca o Fluminense na frente mais uma vez. Fluminense 2, Flamengo 1. Veja a jogada. Mariano Souza com experiência. Achou a cabeça do Lanzini! 2 a 1, Fluminense. Manuel Lanzini. Paulo César Vasconcelos. Luiz, depois do Vanderlei, que reclama do Gandula, reclama disso, daquilo, vai ter que explicar como é que o Basaga, que tem o Alex Silva e o Wellington, dois dos zagueiros mais altos em atividade no futebol brasileiro, consegue tomar dois gols de cabeça de dois candidatos a joque. Rafael Sobs e Lanzini. Luiz Felipe, o Muralha. Passou pelo Lanzini. Lá, vem o Muralha. Lanzini por baixo. Falta do Lanzini. E a falta é para cartão, Luiz. Ele deveria aplicar o cartão para o Lanzini. O Lanzini entrou por baixo, embora esteja alegando que tocou na bola, não. Foi e atingiu o Muralha. Você vai perceber ele. Toca na bola, sim. Mas, ó... Marcada a falta a favor do Flamengo. O Flamengo tem o Renato Abreu para soltar a bomba. Cavalieri pede três na barreira. Bottinelli está querendo bater. Está pedindo para bater o Bottinelli. Thiago Neves saiu. Renato Abreu ou Dario Bottinelli? É de muito longe. 41 minutos no segundo tempo. Aumento de expectativa aqui no engenharão. O Bottinelli bateu. Gol! É do Flamengo! Dario Bottinelli. Bottinelli numa cobrança espetacular. A bola bateu no travessão. No Diego Cavalieri entrou. Dario Bottinelli. De muito longe. Veja a cobrança. Ela bate no travessão. No goleiro do Fluminense. E entra no cantinho. O Flamengo empata de novo. Bottinelli! Bottinelli! 2 a 2. Paulo César Vasconcelos. Há quem vai querer atribuir falha ao Diego Cavalieri. Mas não tem falha nenhuma. A cobrança do Bottinelli foi magistral. Muito boa. Flamengo 2. Fluminense também 2. Lá vem Bottinelli cheio de gás. Gol! É do Flamengo! Bottinelli vira o herói do Fla-Flu. Dario Bottinelli entrou e mudou a história do jogo. Dario Bottinelli brilha. Luxemburgo vai à loucura. Bottinelli vira o jogo. Mais uma vez. Com muita confiança. Batendo da entrada da área. Dario Bottinelli faz o terceiro do Flamengo. Flamengo na frente. Flamengo chegando à quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Com Dario Bottinelli marcando 2. Flamengo 3. Fluminense 2. Entrou para decidir, Luiz. E entrou com aquele espírito que estava faltando ao Flamengo. Um chute de meia distância. Um chute com efeito. Não adianta aí agora o Fluminense querer reclamar do árbitro. Que os jogadores cercaram o árbitro. Os jogadores do Fluminense cercaram o árbitro. O Flamengo foi mais preciso e competente. O Abel me parece que está expulso. O Flamengo foi mais preciso e competente. No momento da decisão. O Bottinelli entrou para decidir. E decidiu.